E aí, camarada, beleza? Eu sou o Dom Juanito e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que é pra falar do Mega Drive e pra tirar aí a dúvida de muitas pessoas porque tem pessoas que acham que eu odeio o Mega Drive, que o Mega Drive e a SEGA são meus arqui-inimigos mas é bem assim não, e eu vou explicar isso pra vocês aqui, hoje nesse vídeo Mas já deve ter aquele cara falando lá, nossa, ele vai inventar um monte de coisa Esse cara é um mentiroso, esse cara é um hater, esse cara odeia a SEGA porque ele sempre faz vídeo zoando o Mega Drive Bom, se você é uma pessoa que já tá pensando assim, eu já vou lhe dizer que eu acho que você tá enganado, tá ligado? Primeiro porque eu não sempre faço vídeo zoando o Mega Drive Acho que aqui no canal deve ter uns 4 ou 5 vídeos, se não me falha a memória que eu dou umas cutucadas, que eu faço uma zoeirinha com o Mega Drive Mas isso tem um bom motivo, gente, vocês vão entender Lembrando que primeiramente eu quero agradecer o Jota Novaes por ter feito a arte da capa desse vídeo aqui Se vocês quiserem contratar o serviço para fazer arte pra vocês, o link tá aí na descrição Primeiro, pra ficar bem claro, eu tenho que falar pra vocês que, gente, eu amo o Mega Drive Eu adoro a SEGA também Mas é claro, o Super Nintendo é o meu videogame favorito Mas isso quer dizer que eu sou nintendista? Não, eu também não sou nintendista Eu adoro o Super Nintendo, mas eu odeio um monte de outras coisas que a Nintendo já fez Pronto, fudeu Bahia, o Juan é hater da Nintendo Não, muito pelo contrário, eu não sou hater de coisa nenhuma, tá? A minha preferência é o Super Nintendo, pelo óbvio Eu tive o Super Nintendo quando eu era criança Foi o videogame que eu tive Se o Mega Drive tivesse sido o videogame que eu tinha ganhado, que era o meu videogame da infância Com certeza o Mega Drive ia ser o meu favorito E isso praticamente é uma regra pra todo mundo que teve videogame na infância O videogame que você teve é o seu favorito e é o melhor pra você Tem raras exceções de pessoas que não tiveram, por exemplo, um Mega Drive Mas amam o Mega Drive, falam que o Mega Drive é o melhor E vice-versa, pessoas que não tiveram o Super Nintendo Mas falam que o Super Nintendo é o melhor Mesmo ele não tendo E assim como outros videogames também E se você é uma dessas pessoas, meu amigo Você é um ser superior Mas Juan, se você gosta tanto do Mega Drive, por que você faz tanta zoeira com ele? Gente, eu já vou explicar por que eu faço tanta zoeira com o Mega Drive pra vocês Mas primeiro, eu preciso falar pra vocês Que vai sair um livro muito louco do Mega Drive Feito pela Warp Zone Que é o Mega Drive Definitivo Ó, tá vendo essas revistinhas aqui, ó Que é da Warp Zone Tem aqui contando a história do Sonic Tem aqui o 101 Games do Master System Do Game Gear Vocês sabem que essas são revistas de qualidades Mas essa do Mega Drive Definitivo vai chutar o pau da barraca, cara Porque eles fizeram em parceria com a Tectoy Colocaram lá na Catarse Eles já até bateram a meta da Catarse Mas ainda dá tempo de você adquirir a sua, tá? O link vai estar aí na descrição Eu já comprei a minha Porque eu amo o Mega Drive E eu tô louco pra chegar a essa parada Então, galera O fato de eu sempre fazer aqui uma zoeirinha, né? Com o Mega Drive Porque o nome do canal é Snestalgia Super Nintendo, né? O Snest É o meu videogame favorito É o videogame que eu amo Os jogos do Super Nintendo eu jogo até hoje Todo mundo sabe que eu não dou muito bem com jogos novos Seja jogo novo da Nintendo Da Sega Da porra que for Jogos novos não é muito a minha praia Pode ser que comece a mudar isso, né? Quando eu comprar meu Nintendo Switch Se eu comprar Porque eu já dei uma puta de uma broxada de comprar ele Mas vamos tentar Mas o Super Nintendo é o favorito E quem foi o maior rival do Super Nintendo? Foi o Mega Drive Um ótimo rival, por sinal Um rival que o Super Nintendo só foi grande Só foi grandioso Porque ele tinha o Mega Drive como seu rival Foi aquele cara lá que era tipo, meu Ken Ryu Sei lá Fala em outros rivais aí dos games Então, aí Na época lá Quando eu era criança O que acontecia, né? Quando eu era criança Do meus 6 anos de idade Eu pequenininho Até o começo da minha adolescência Até na adolescência também O que predominava Era a zoeira Entre o pessoal Que curtia Super Nintendo e Mega Drive Era uma rivalidade saudável Era uma zoeira Sem limites Eu vou falar aqui um pouco Da minha experiência Da minha região De onde eu morava Isso é bem cultural Isso depende muito de região Para região E eu peço para vocês comentarem aí Como era essa rivalidade Na região de vocês Na minha região Era mais ou menos assim Se você tinha o Super Nintendo Você não podia ter o Mega Drive E se você tinha o Mega Drive Você não podia ter o Super Nintendo E se alguém perguntasse para você Qual você gostava mais Se era o Super Nintendo ou o Mega Drive Você não podia ficar em cima do muro Você tinha que responder, cara Você tinha que escolher um lado E defender esse lado com unhas e dentes Era zoeira? Era brincadeira? Era Mas já naquela época Tinha gente que levava essa disputa Muito a sério Hoje em dia Esse tipo de briga Esse tipo de console wars É muito pior Do que antigamente Porque antigamente A gente sabia que era brincadeira Era zoação Mas hoje em dia O pessoal leva a sério Tá ligado? A briga é para valer É meio sem noção esse pessoal Tudo bem que na internet Todo mundo é valentão Mas naquela época Não tinha internet não O negócio era aqui Então se você tivesse os dois Era bom você nem sair divulgando Que tinha os dois E ficar na sua Porém Nas locadoras Sempre tinha Super Nintendo E sempre tinha o Mega Drive E eu sempre ia nas locadoras Alugar fitas E também eu ficava lá Jogando meia horinha Meia hora Para jogar bastante Super Nintendo Mas eu também jogava bastante Mega Drive Na locadora E na minha rua Lá quando o pessoal começou Quando eu comprei Eu comprei não Quando eu ganhei o Super Nintendo Foi em 1991 Já tinha uma galera na rua Que tinha Mega Drive Já tinha um cara Que tinha um Master System Já até contei a história aqui Eu jogando Alex Kidd Na casa desse cara E tinha mais uns três Se eu não me engano Que tinha o Mega Drive Quando o Super Nintendo Começou a fazer sucesso Naquela época O pessoal tinha muita dúvida Qual videogame comprar Porque também já tinha O Game Boy No mercado Aí o pessoal estava na queda De comprar Game Boy Eu comprar o Mega Drive Mas aí o pessoal acabou esperando Para ver se comprava também O Super Nintendo E foi o que aconteceu A grande maioria Preferiu o Super Nintendo Tanto que na minha rua Eu tinha O vizinho do lado tinha O cara da frente tinha O cara da esquina tinha O cara da rua de trás tinha A maioria tinha O Super Nintendo Mas também tinha uma quantidade Boa de pessoas No Mega Drive O que acontecia? A gente se reunia Mesmo todo mundo Tendo um videogame Muitas vezes o pessoal Ia lá para a casa da minha tia Que onde eu morava Para todo mundo jogar Super Nintendo lá Mas tinha vezes Que o cara que tinha O Mega Drive Não podia sair de casa Aí o que a gente fazia Para a gente ir brincar Com o cara Que ele era nosso amigo Os caras Muitas vezes também Não podia sair O pessoal ia lá em casa E quando esse cara Não podia sair A gente ia em peso Na casa do cara Jogar o Mega Drive Mas como é que eu ia jogar Mega Drive Na casa do cara Se eu detesto Mega Drive Gente não tinha disso Eu jogava para caramba A gente se divertia A gente jogava FIFA Jogava Street of Rage E era muito louco Só que no meio Da jogatina Sempre tinha uma zoeirinha Quando pegava O jogo do Mega Drive Como as cores Tem uma diferença De cores entre eles A gente falava Nossa esse jogo do Mega Drive É muito feio Pega o Super Nintendo Esse Mega Drive É muito zoado Que não sei o que E ficava nisso E quando era no Super Nintendo Os caras ficavam zoando Também Falavam que o jogo Era lerdo Que o Sonic Era mais rápido Que Mario Era jogo de criança E era só A zoeira mesmo Que predominava E aí Eu cresci Com essa cultura De sempre ficar dando Uma zoeirinha No Mega Drive Mas gostando muito dele Sabe aquela zoeira Que você sempre faz Com o seu melhor amigo Que você sempre vê ele Tem aquela coisinha Que você zoa Você gosta do cara Mas você sempre faz Uma zoeira Porque a gente perde Um amigo Mas não perde a piada E tem um lance também Que o pessoal das antigas Sempre entende Essa zoeira O pessoal que nasceu De 1994 pra trás É o pessoal Que viveu isso daí Na época O pessoal Já reconhece na hora Essa zoeira Acaba entrando também Na zoeira Quando eu falo aqui Do Mega Drive O pessoal fala Ah mas o Super Nintendo Também é cheio dos defeitos A Nintendo Cheio dos vacilos E a gente identifica também Que esse cara já é mais velho E ele entende a zoeira Né E as vezes Até parece que vocês veem Algumas discussões aqui Nos comentários Mas eu sei que é zoeira Né A pessoa sabe Que eu tô zoando também Acontece também Muito isso No comentário De alguns outros canais De amigos aí Que eu comento Dando umas alfinetadas Mas todo mundo Leva na esportiva E sabe que é uma zoeira Porque isso É uma brincadeira Normalmente quem não entende É o pessoal mais novo mesmo Realmente a molecada Não entende Quer entrar em guerra Quer ficar Cheio do mimimi É por isso que a gente Sempre fala Que é a geração Leite com pera Porque se não viveu na época Não vai entender mesmo E é leite com pera Então é mais ou menos Por isso Que eu sempre faço E eu sempre vou fazer Brincadeiras com o Mega Drive Eu tenho amigos aí Que curte muito a SEGA Curte o Mega Drive Eu vejo o Beran Por exemplo A gente já fez Muita brincadeira Falando da SEGA Do Mega Drive Pra ele E nem por isso A gente saiu na mão Ou desfez a amizade Também tem o Celso Do Defensa dos Jogos Que direto Eu sempre faço Umas zoeiras aí Com o Mega Drive Tem o colecionador Que já até apareceu Aqui no canal Ele já apareceu Tacando fogo lá No Super Nintendo E fazendo bastante zoeira Com coisas Super Nintendo Super Nintendo no lixo E gente Isso daí Não me irrita Isso daí pra mim é legal Eu acho uma brincadeira Muito legal Saudável até Só que aí Tem as pessoas Que acham que isso é treta Que a gente tá Espalhando ódio E cara Isso é muito estranho Sabe por quê? Eu tô fazendo uma brincadeira Com uma marca Com um videogame Com um pedaço de plástico Que roda uns jogos Tá ligado? Eu sei que pra muitos Tem sentimentalismo Até pra mim O Super Nintendo É muito sentimental Mas qualquer zoeira Que fizerem com eles Gente Não me atinge É uma brincadeira Eles tem que levar Na esportiva Tá? Se for fazer uma zoeira Comigo Diretamente Me atacar Eu sou uma pessoa Muito calma Eu não fico bravo Apesar de às vezes Eu sair comentando As pessoas acharem Que eu tô bravo Eu raramente tô bravo Se fosse com a minha família É diferente Com a minha família Eu já fico bravo Aí já é zoado Mas é isso Com videogame Ficar bravo Porque zoaram videogame Ou zoaram um jogo Que você gosta Quem fica bravo Com esse tipo de coisa Essa pessoa tem problema Sério Se algum dia Se algum dia Eu falei aqui Alguma zoeira Com o Mega Drive E você se ofendeu Mesmo Nossa Ele falou mal Do meu videogame Querido Você se ofendeu Você tem problemas Ah E tinha o lance também Que eu adorava Muitos jogos do Mega Drive E eu odiava Que eles só tinham no Mega Drive E não tinha no Super Nintendo Tipo Eu queria muito De ver aqueles jogos No Super Nintendo Mas só tinha no Mega Drive Jogos que eu adorava muito Como Moonwalker Que eu sou muito fã Do Michael Jackson Gostava pra caramba O jogo do Ayrton Senna Golden Axe Que eu também gostava muito De jogar no Fliperama Tinha no Mega Drive E não tinha no Super Nintendo O próprio Sonic Que eu não sou um dos melhores Fãs do Sonic Mas eu queria jogar Sonic No Super Nintendo também Tanto que eu até fui trollado Com aquele bendito Sonic 4 Achando que era uma coisa legítima Mas não era E muitos outros Como Street of Rage E mais um monte aí Que só dava pra jogar no Mega E eu tinha até uma certa invejinha Vai De não poder jogar ele No Super Nintendo E ficava bravo Quando meus amigos Me zoavam Com isso daí Que tinha no Mega Drive Mas não tinha no Super Nintendo E eu ficava lá jogando Na casa dos meus amigos Porque eu queria jogar o jogo E não podia jogar na minha Aproveita e já comentem aí Que jogos do Mega Drive Vocês gostariam de ver No Super Nintendo E que jogos do Super Nintendo Vocês gostariam de ver No Mega Drive Então Quem quiser Zoar o Super Nintendo A vontade E quiser me mostrar Eu vou lá Vou comentar A gente vai debater Vai conversar Porque eu sempre respondo Todos os comentários aí de vocês Eu gosto de trocar ideia Gosto de falar sobre assunto A gente aprende junto Mas fica bravo sobre isso Convenhamos Meus amigos É zoado Então é isso galera Espero que vocês tenham entendido Eu amo o Mega Drive Eu tenho muitos temas ainda aqui Para fazer Fazendo comparações ainda De Super Nintendo Mega Drive Master System Nintendinho Ah e entre Master System E Nintendinho Eu gosto mais do Master System Porque foi o que eu mais joguei Eu joguei pouco Nintendinho Joguei muito mais Master System Quem ainda tem dúvidas Eu já fiz uma live De Sega vs Mega Drive Eu acho que uma não Já fiz várias Já fiz no canal do Velberan E já fiz no canal do Sala de Games E vocês vão ver Que em nenhum momento Vocês vão ver Eu falando mal Lá do Mega Drive Vai ter aquela zoeira lá Mas quando que é para falar Mesmo do Mega Drive Eu falo lá O que eu acho Realmente do console Então é isso galera Chega de rage Por causa De videogame Se vocês quiserem Fazer tretinha Console Wars Cadê batendo Isso é muito saudável Muito legal O que não pode ter É raiva De verdade Você ficar bravo De verdade Porque se ficar bravo Por causa disso Meu amigo Você não deveria nem Estar na internet Então é isso aí Se você gostou Deixa um like Se é novo por aqui Se inscreva Ativa o sininho Para sempre receber Nossas notificações E comenta aí As suas histórias Quem é da época Com ela de ouro Da treta dos videogames Ou até quem é mais novo Se tiver alguma história Para contar aí Entre Console Wars Conte aí Que vai ser muito bem-vindo E não esqueçam De dar uma passada Lá na Warp Zone No Catarse Lá da Warp Zone Para vocês verem O Mega Drive definitivo Eu sou Dom Juanito E até a próxima Es Nestalgia